Estou aqui diretamente para o canal do professor Paulo Giraldele e da Mariângela, mostrando aqui as minhas belezinhas que eu plantei. Isso aqui é a coleu. O coleu é a bela em milha. E também tem aqui meu brasileirinho, meu brasileirinho, meu brasileirinho, já está grande, alto, certo? E tem aqui meus pés de mamão, né? Eu plantei um, mas acho que as borboletas espalharam. Aí, isso aqui são os mamões. Eu recolho bastante mamão. Sim. É uma pequena contribuiçãozinha minha, a natureza. A gente faz o que pode. E aqui, para ser breve, para também para os espectadores do canal, né? O canal do Paulo, da Mariângela. A sugestão é que plantem. Se quiserem se comunicar comigo sobre dica de plantação, eu agradeço. Vamos trocar. Muito obrigada, pessoal.